Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite amigos. Aqui estamos mostrando para vocês um pé de limão Taiti. Esta árvore está com aproximadamente seis meses, seis para sete meses aí. E eu quero mostrar para vocês como ela é preparada, como ela é feita hoje. Para virar uma árvore frutífera, uma muda de enxerto que a gente mesmo pode fazer para mostrar para vocês aí na sequência. Hoje mesmo galera, eu vou estar indo para a minha chácara e vou estar fazendo lá algumas mudas. E quero estar mostrando para vocês aí, isso aqui é uma excelente muda de limão Taiti. Aqui agora, depois que ela está grande, alguns bichinhos vieram e danificaram algumas folhas. Mas é uma árvore que a gente prepara para vocês aí, ensina, mostra passo a passo. E também a gente já está tendo para a venda aí, né, de limão Taiti, de hipocame, xirica, laranja, laranja Bahia, laranja Pira. Um monte de tipos de frutas diferentes aí, beleza? Eu só quero aqui pessoal continuar mostrando para vocês o seguinte. Vocês podem olhar por cima do vidro aqui do plástico, que tem umas folhas aqui, ó. Que secou, que apodreceu, porque sempre quando a gente faz a muda, a gente deixa uma ou duas folhinhas. Tem que deixar algumas folhinhas, um pedaço de uma folhinha, uma ou duas no vidro. Então eu fiz o seguinte. Isso aqui tem uma mistura aqui dentro. Aqui tem de xirica, tem muda de xirica, limão Taiti e hipocame. Eu vou destampar um vidro aqui e vou mostrar para vocês. Essas aqui estão em torno, olha galera, isso aqui é muito rápido. Faz 20, essas faz 20 e alguns dias, 22 dias, por aí que eu fiz, 23 dias que eu fiz esse enxerto. Na verdade eu não fiz o enxerto, eu estou reproduzindo as mudas, tá? Só quero mostrar para vocês. Aqui eu coloquei, elas são feitas com terra dentro, tá pessoal? Eu vou mostrar para vocês depois lá na chaca, no outro vídeo. Mas aqui vocês podem ver, eu tenho aqui embaixo desse litro, nesse litro aqui, tenho algumas mudas. Olha, eu posso dizer para vocês que essa aqui, ó, provavelmente não vai brotar. Pode ser que vai. Tá? Eu fiz três mudas nesse vidro, em um único vidro. Aqui, essa aqui está bem verdinha, pode ser que vai brotar, mas eu não vou garantir para vocês também, tá? Não vou garantir. Agora essa aqui, tá? É três no mesmo vidro. Essa terceira aqui, que é a mais grossa, vocês podem ver que ela já está brotada, tá? Olha ali o brotinho dela, bem bonitinho, tá? Bem pegadinho, essa aqui já está ok. Essa já está soltando raiz, com certeza, lá embaixo, já tem raizinha. Mas eu não posso abandonar essas duas aqui, porque não é porque ela deu uma secada em cima, uma murchada, que não. Ela não secou, ela criou uma cinza, né? Talvez entre o ar, porque elas devem ficar bem tampadas e protegidas. Mas não é por isso que eu vou tirar, vou deixar elas aqui por mais uns 20 dias, se necessário. Se daqui 20 dias não só está broto, então eu devo tirar aquela lá que está brotada e vou abandonar elas e vou fazer novamente. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma outra aqui. Tem uma aqui, galera, que eu fiz com um monte de mudas e ela parece que tem alguns resultados. Olha aí dentro, dentro do vidro. É um vidrão de coca, daquela coca de três litros, né? Eu uso dois vidros de coca de três litros e faço isso aí. Olha aí. Vocês estão vendo aí dentro, galera? Igual aquela muda que eu vou levar para vocês. É feita do mesmo jeito. Agora, olha aqui. Vamos tirar. Vamos tirar essa. Tira com cuidado para não ficar bagunçando muito, né? Olha aí, pessoal. Aqui é uma muda só. É uma muda só. Mas olha só, galera. Ela também criou aquela cinza aí. Parece que ela se protege, cria uma cinza. Mas olha aqui, tem brotinho desde aqui debaixo. Olha aqui o brotinho perto da minha unha. Olha o brotinho. Que maravilha. Gente, que coisa linda, galera. Eu peço para vocês aí, ó, que prestem bem atenção no vídeo. Eu vou estar ensinando hoje à tarde a fazer mudas dessa aqui. E vocês vão ver que não vai precisar mais vocês comprarem. Isso aqui, galera, é pocã. Muda de pocã. A pocã já é enxertada e a gente reproduz ela. De cada galho posso fazer várias mudas. E vocês podem aprender a fazer isso também, tá, pessoal? Eu vou tampar de volta essa aqui. Essa aqui é da tampa vermelha, né? Eu vou tampar aqui. Essa pocã, galera, vai ser uma benção na nossa vida. Essa é a ideia aí, pessoal. Daqui um dia temos muda para mandar para toda parte, para todo o Brasil aí, né? Porque é uma coisa incrível. Então, você poder fazer as suas próprias mudas e depois você ter o privilégio de chupar uma fruta e lá pegar uma fruta você mesmo, né? Tirar uma fruta, uma pocã, uma laranja, algumas coisas assim. Então, isso aqui está lindo demais. Lindo demais. Agora eu vou vestir ela todinha, né? Ó, olha aí. Pessoal, vocês estão ouvindo os galos cantando aí do lado. Sabe por quê? Eu tenho muita criação aqui. Quer dizer, muita não. Mas Deus me deu muitas bênçãos, né? Está cheio de animais aí do lado. Galo, galinha, pato, bicharado. Porcos, né? Tem bastante porco aí também. Olha aqui, ó. Aqui nós podemos ver uma que não se deu muito bem. Ali, ó. Galera, às vezes a gente era. Só que eu deixo explicar para vocês. Isso aqui não é que a gente errou na realidade. Uma está bem verde. E as outras parece que morreram todas. Tá? Só uma está brotando. E ela está bem verdinha. Não soltou o broto ainda. Mas parece que vai soltar. Então, mantém ela tampada aqui, fechada. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Por que essa aqui falhou tanto? De três. Parece que falhou duas. Isso se não falhar a terceira, né? Se não falhar a terceira. Vocês vão perguntar, mas por que que ele falhou tanto? Por que que deu errado? Gente, deu errado o seguinte. A gente tem um carro bastante fechado. Que a gente viaja não é essa caminhonete aqui. Essa aqui a gente tem mais ela para viagem. Importante, passeio. O carro que a gente vai para a chácara. Na realidade é um outro carro. É um Astra. Sedã. E no bagageiro dele é muito quente quando a gente está voltando. Por ser um tempo quente, dias de calor, forte. A gente viaja com esse Astra para a chácara. A nossa chácara dá 104 quilômetros de distância daqui. Explicava aqui, pessoal. Os animais aqui estão fazendo barulho e me atrapalharam. Deixa eu voltar aí. Quer dizer para vocês. Dá 104 quilômetros até na chácara. Só que daí você corta essas mudas todas lá. Ainda demora um pouquinho até carregar o carro e tudo. E lá é um lugar bastante quente também. E aqui é muito mais quente porque é a região de praia. Aí até você chegar aqui, essas mudas já estão murchas dentro do... Já murcharam dentro do bagageiro. Aí você chega aqui, tira elas. Com certeza descansa um pouquinho, faz alguma outra coisa, descarga o carro. Demora mais uma hora ou duas, talvez, para vir fazer as mudas, tá, pessoal? Então isso é uma questão de perder, entendeu? Perde. Agora, quando você pega as mudas na hora, tira do pé, já corta, já prepara o enxerto, você pode ter certeza que você vai ter mudas aí perfeitas e que vai estragar 1%. Talvez, digamos, que estraiga 1 em cada 10, né, tá? Seria 1%, não seria 10%, mas eu acho que não. Você não perde 10%. De cada 100 você não perde 10, tá? Então, pessoal, se fazer na hora, tem que fazer na hora. Cortou, preparou a terra, não tem luxo. O negócio, a única coisa que tem que ser colocada é uma terra úmida. E depois o vidro bem feito, bem aberto, preparado e encaixado na terra, a parte de baixo. E aí você pode fechar que ela vai atrair umidade, olha aqui, ó. Em volta não pode ficar entrando ar, tem que ser bem fechado. Aqui eu vou tirar, essa aqui eu abusei para ver o que dá. Eu abusei valendo dessa aqui, pessoal, foi um abuso total. Por que abuso total? Porque eu tenho um vidro de Coca-Cola aqui. Olha quantas mudas eu estou pretendendo fazer. Eu pretendia fazer. Eu coloquei uma, essa está verde, não está seca, mas não está brotando. Agora eu tenho aqui, a segunda. A segunda. Essa aqui é a segunda que está brotando. Tem brotinho, olha ali, ó. Tá? Tem brotinho. Está brotando, brotou. A terceira está cheia de broto. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu fico de cara, tá? Segunda, terceira. Então tá. Uma não brotou, mas está verdinha. Brotou uma. Essa aqui não está brotando. Essa não tem broto ainda, mas está verdinha. Provavelmente sai. Então tá. Brotou uma. Brotou duas. Brotou três. Quatro. Tá? Quatro. Cinco. Olha aqui. Brotou cinco. Aqui não é um galho, tá, pessoal? Aqui são cinco mudas que brotou. E das cinco que brotou, tem três que não brotou. Então temos aqui oito mudas, tá? Dentro de um único litrão de Coca-Cola. E vocês estão vendo que está tudo brotadinho aí. Só tem três que pifou. Mas não quer dizer que elas não vão brotar. Elas estão verdinhas. Eu posso deixar elas por mais 30 dias aqui. Sem mexer nessas aqui que estão prontas. Então quer dizer, isso veio bem? Veio. Veio ótimo. Mais do que bem. Eu ainda vou deixar esse vidrão aqui, pessoal. Porque eu vou levar essas mudas hoje mesmo para a chácara. Porque a intenção é chegar lá, plantar essas e fazer novas mudas, pessoal. Isso aqui é demais. Eu, para mim, é demais. Eu juro para vocês que vocês podem fazer as mudas de vocês aí tranquilamente. Ah, tem mais um detalhe, galera. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem ver aí mais, se você se inscreveu no canal, se você é um inscrito no meu canal, entra no meu WhatsApp e fala comigo que eu vou explicar para vocês se precisar. Tá, pessoal? As dúvidas que eu puder tirar, eu não sou especialista nisso, mas estou dizendo para vocês que é possível fazer quatro, cinco, seis, oito mudas dentro de um litro desse aqui. Se bobear, faz isso até mais. Só que o detalhe é o seguinte. Se você fazer muitas mudas dentro de um único vidro, vai ter uma certa dificuldade na hora de tirar. Não pode estar muito pequena porque senão não vai pegar quando colocar na terra. Não pode estar muito grande porque senão não vai ter como separar as raízes. Vai dar problema aqui dentro porque o vidro é pequeno. Então o que nós vamos bolar? Vamos planejar vasilhas ainda maiores para nós fazer isso aqui. Sabe o que vamos fazer nos próximos vídeos? Vamos pegar aquele vidrão, galera, grandão, que vem com água mineral e vamos fazer naqueles lá. Vamos fazer com 10 ou 20 ou 30 galhos dentro de um único daquele vidrão de água mineral. E vocês vão ver que o negócio vai dar bom, galera. Eu vou fazer, talvez hoje, com umas 30 mudas, tá? Só que eu vou ter que caprichar, né? Para que a galera goste aí. Pessoal, muito obrigado aí. Deixa seu like e vamos lá. Vamos fazer o próximo já, se for possível, ainda hoje ou amanhã no máximo. Vou estar na chácara para uns quatro dias, né? Vou tratar meus peixes lá, né? Revaração para os peixes. Vou fazer um vídeo e mostrar para vocês meus peixes, tá bom? Talvez eu pegue uma tilápia ou um bagre e mostre para vocês, certo? Temos lá bagre africano, temos cascudo, alguns bichos lá, né? Uns peixes bacanas. E eu vou mostrar, beleza? Então, o próximo, vamos fazer uma garrafa de água mineral, aquela garrafa grande, transparente. Vamos juntar todos aqueles litros lá, de 5 litros, de 10, de 20 e fazer mudas, transformar em mudas. Tá ok? Um abraço, muito obrigado. Deixa um milhão de like aí, pessoal, para que esse canal cresça. E se você não é inscrito aí, se inscreva. Se você for inscrito no canal, você pode entrar no meu WhatsApp e mandar mensagem para mim lá, que eu te ajudo naquilo que eu puder. Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Eu fui.